O programa oficial do casamento do príncipe William e Kate Middleton terá precisão militar. A noiva deixará o hotel às 10h51 e terá 9 minutos para chegar à abadia de Westminster, onde William a estará esperando. Após a cerimônia, os recém-casados seguirão de carruagem até o Palácio de Buckingham, onde está prevista uma recepção. À 1h25 da tarde, o casal caminhará até a sacada para fazer a tradicional saudação, ao lado da rainha e de seus pais. O casamento é o mais importante celebrado na Grã-Bretanha, desde o matrimônio dos pais do príncipe Charles e Diana, em 81.